Olá, boa tarde. Vamos aguardar um pouquinho para que possamos iniciar os nossos avisos, a nossa prece e a nossa live. Boa tarde a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos, nossos queridos amigos. Vamos aguardar mais um pouquinho para podermos começar com os avisos da semana. Bastante gente entrando, fico feliz. Muito bom ter vocês aqui, não é? Essa maneira de a gente se encontrar é diferente, mas é bem interessante, né? A gente consegue se ver praticamente todo dia, coisa que a gente não fazia antes. Tem pessoas aqui, amigas nossas, que estamos nos vendo diariamente. Antigamente não, né? A gente se via uma vez por semana, duas. Também estou com saudades disso. Mas como eu estou dizendo, né? A gente se encontra mais agora do que antes, não é mesmo? A gente chega a se encontrar oito vezes por semana. Quem assiste todas as lives como eu e muitos de vocês acabam por se encontrar muitas vezes na semana. Bem legal, né? Já dá acho que para começar com os avisos da semana, não é? Bom, nós iniciamos algumas semanas a campanha Minha Luna Faz o Bem. Essa campanha, ela se refere às notas fiscais, não é? Ao recolhimento das notas fiscais. Quando nós recolhemos as notas fiscais e elas estão sem o CPF, elas são digitadas e a Receita Federal nos manda um percentual do imposto que é pago na nota. E isso é bem legal porque nos traz um retorno financeiro bastante considerável. Então, nós recebemos o imposto pelas notas digitadas, um percentualzinho. Recebemos, é claro que quanto mais notas nós digitarmos, o percentual vai ser maior. E também existem sorteios, dependendo da quantidade de notas digitadas. E o ano passado, nós fomos agraciados com um sorteio desses e foi um valor bastante significativo. Só que, durante a pandemia, essa quantidade de notas ficou bastante reduzida. Só para vocês terem uma ideia, nós digitávamos por mês cerca de 50 mil notas. Com a pandemia, antes dessa campanha, caiu para aproximadamente 15 mil. Mas agora, com a adesão de vocês, ela já aumentou uns 30% esse percentual de 15 mil. Então, a gente pede que vocês continuem, não é? Essa campanha é simples. Ela consiste em se colocar uma urna, uma caixinha ou um saquinho lá no prédio, lá no comércio, lá onde vocês costumam fazer suas compras e pedir para que essas notas possam ser guardadas. aí a gente passa lá, recolhe e entrega lá no nosso lar, na rua Managé 78, de segunda-sexta-feira, das 10 até as 14 horas. Pode-se colocar também no condomínio, falando-se com o síndico. É muito importante essa adesão de todos. Veja o quê? Detalhe importante. As notas têm que ser sem o CPF e sem o CNPJ e também têm um prazo de validade. Elas valem por um mês certinho. Hoje é dia 22 de setembro. Então, as notas valem do dia de hoje até o dia 21 de outubro. As que passarem dessa validade mensal, elas vão perder a validade. Então, a gente vai digitando até a data da validade dela. Então, é importante que se preste atenção também nisso, tá? Pra não deixar que elas vençam. Então, a gente conta com vocês nessa promoção, tá? Essa semana, ainda, desde ontem, dia 21, até sexta-feira, dia 25, nós estaremos ainda mantendo o plantão lá no Acaminho da Luz. Esse plantão, ele tem a finalidade de entregar os livros do Clube do Livro para aquelas pessoas que pagaram e não receberam desde o mês de março. Então, a pessoa que for lá apresentar o seu comprovante, ela pode retirar o livro desde março até agora, em setembro. até agosto, desculpem. Pode também, quem não pôde fazer o pagamento por qualquer motivo, também, e quiser agora regularizar isso, também é feito lá. E aqueles que gostaram dessa ideia do Clube do Livro, onde a gente se associando e, por uma importância mínima de 30 reais por mês, a gente pode colaborar com o nosso lar. Claro, eu disse importância mínima, né? Valor mínimo. Claro que, se a gente quisesse, pudesse cadastrar com um valor maior, vai ser muito bem-vindo. Mas o mínimo para fazer parte do Clube do Livro é 30 reais mensais. Aí, a partir daí, a pessoa tem o direito de, todos os meses, poder ter um livro inédito, um livro espírita, um livro onde a gente vai poder ter um lazer saudável agora, onde a gente está restrito na comunicação presencial, a gente tem mais tempo livre, pode sim ter um lazer mais saudável e, com isso, a gente vai acrescentando, né? Cultura espírita ao nosso espírito, que vai se enriquecendo com isso. Também, nessa... Desculpa, eu estou lendo aqui, mas eu estou longe um pouquinho do computador, então, estou virando para lá, tá? E também, além disso tudo, a gente pode se associar à obra social, tanto ao nosso lar, quanto ao caminho da luz, tá? Agora, a surpresa legal. Olhem só para mim. Ó! O que acharam? Gostaram? É linda, né? É a nossa camiseta comemorativa dos 45 anos do A Caminho da Luz, que será comemorado no domingo, dia 4 de outubro. Essa camiseta lindona, que nos deixa muito elegantes, ela está sendo também vendida lá no plantão, por 35 reais. É uma edição comemorativa, é importante a gente ter, não é? E ela tem do tamanho PP ao G3, e tem também versão baby look, que é PMGGG. Então, o convite fica feito para que vocês passem lá, adquiram sua camiseta, para que possam estar lindos no dia do evento do aniversário do centro. Talvez a gente possa postar nos grupos, ou no próprio evento, uma foto nossa com a camiseta, né? Nós que já vestimos há muito tempo esta Camisa Caminho da Luz, agora estamos fisicamente vestindo ela. Bem legal, não é? Doações do Mercalar. A gente está pedindo que vocês, que sempre têm o hábito de doar coisas preciosas para nós, possam, neste momento, guardar estas doações. Por um tempinho mínimo, tá? A gente está readequando o espaço do Mercalar, e precisamos de um tempinho para isso. Então, neste momento, nós não estamos podendo receber as doações. Mas guarda em casa, e deixa lá, que logo a gente vai dizer o local para onde elas devem ser enviadas, tá bom? A gente agradece a colaboração de todos e de sempre, e pedimos que tenha um pouquinho de paciência nesse sentido. Também nós estamos pedindo que vocês façam divulgações das nossas lives. Nós sabemos que, neste momento de pandemia, muitas pessoas estão bastante fragilizadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, e cheio de incertezas, de medos, de angústias, não é? Esse momento que a gente está vivendo. E as lives, elas são aquelas, importantíssimas, para que a gente possa, pelo Evangelho de Jesus, que é divulgado oito vezes por semana, conforme a gente disse no início, né? Que está se encontrando agora muito mais com os nossos companheiros de trabalho, nesse período de pandemia, do que nos encontrávamos fisicamente no Acaminho da Luz. E é importante que a gente divulgue essas lives, porque uma palavra, às vezes, pode significar a diferença entre estar vivo ou fugir da vida. E essa palavra de Jesus é aquela palavra que é a medicação para as dores da alma, né? Todas as dores da alma, porque, à medida que nós vamos interiorizando esse Evangelho abençoado, nós vamos compreendendo as coisas, tendo um olhar diferenciado e conseguindo ter paciência, coragem e resignação. Então, façam esse papel. Não custa nada. É só divulgar nos grupos de vocês aquele calendáriozinho que a gente passa semanalmente, para que as pessoas possam também usufruir desse benefício que são essas lives. Também as nossas redes sociais têm os dados do Acaminho da Luz e do Nosso Lar, para aqueles que quiserem fazer doações. E essa semana, também nós retomamos a campanha de doação para os nossos abrigos, cujos itens também estão disponíveis ali na rede social, tá bom? Agora, vibrem bastante, porque eu vou chamar a nossa companheira querida, que vai fazer a live de hoje. Amiga, põe aí seu coisinho, por favor, para que possa facilitar essa chamada. Vamos lá. Vamos lá, minha gente. Não deu certo agora. Achei ela. Veio a solicitação. Maravilha. Esperar um pouquinho. Estava aguardando, conectando. Aê! Graças a Deus. Boa tarde, minha amiga. Você também está elegantésima com essa coisa. Claro, claro. Levanta um pouquinho aí para o pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Muito bem. Lindíssima. Boa tarde, como está tudo bem? Graças a Deus. Então, tá bom. Então, agora eu vou colocar o nosso hino e depois fazer a prece e você fica comigo, tá? Tudo bem. Tá bom o som? Ótimo. Ótimo. Só, mas o amor de Deus. Vam, seu conosco. Para mim o meu mesmo comérreo, Que hoje recebo a sua mão. Da minha morte a vou ter repartir. Ótimo esse tremão ext非常的. Que a esperança os possa subir Na alegria de reencontrar Que a esperança os possa subir Na alegria de reencontrar Neste carinho de luz Chegará Jesus nosso neste Senhor Neste carinho de luz Chegará Jesus nosso mesmo Senhor Nesta parte confia em amar Mas se move poder trabalhar Agradeço a Jesus a vingar Que a este caminho chegar Quando um dia na terra eu me vou Oh Jesus eu quero lhe voltar Dá-me forças de cumprir em mim E ao seu lado poder trabalhar Dá-me forças de cumprir em mim E ao seu lado poder trabalhar E ao seu lado poder trabalhar E este carinho de luz Encontramos Jesus com trabalho e amor Vamos então agora mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus E mentalizando o espaço físico lá no caminho da luz Vamos mentalizando Vamos mentalizando aquele quadro lindo de Jesus Que está lá na frente Vamos sintonizando com esse Mestre querido Que está batendo a porta do nosso coração Vamos deixar que ele entre Para que possamos assimilar todo o conteúdo Da palestra desta tarde Que estes ensinamentos possam passar a fazer parte do nosso cotidiano E do nosso dia a dia Vamos agradecendo Por este evangelho bendito Por esta doutrina renovadora Por esta casa de luz Que amorosamente nos acolhe E por esta oportunidade de renovação Que estamos tendo nesta tarde abençoada Que nossa companheira Conceição Seja intuída pelos benfeitores amigos Para que possamos Ter uma tarde realmente abençoada Graças a Deus Graças a Deus A palavra é sua minha amiga Então mais uma vez Boa tarde a todos Um prazer imenso Estou igualzinha a minha tutora Estamos todos de A Caminho da Luz A Caminho da Luz Física Gente no coração Que todos sintam-se abraçados E vamos então ao tema do nosso evangelho de hoje Que é o papel do mentor espiritual em nossas vidas Acho que nada mais propício Do que falarmos um pouquinho do mentor espiritual Principalmente neste momento em que nosso planeta atravessa De provas, expiações e exercícios práticos Então entendermos primeiramente o que significa um mentor Na língua português Um mentor significa algo, alguém Que idealize, que pense, que crie uma ideia E que promova a ação sobre essa ideia E essa ação será feita por uma ou por várias pessoas Isso seria um mentor no campo material Então é muito comum nós ouvirmos assim O mentor intelectual de tal atividade O que significa isso? Essa pessoa planejou, organizou, criou métodos, instrumentos Para que alguém os aplique Um mentor espiritual é bem diferente Um mentor espiritual é um espírito protetor Encarregado não de criar, não de promover Mas de acompanhar, de orientar De auxiliar a cada um de nós indistintamente Durante todo o nosso percurso existencial Falar de um mentor Antes de mais nada descobri-lo em várias denominações De acordo com o princípio religioso Ele é conhecido como um protetor espiritual Como um amigo Como um amigo familiar Como um guia Como um anjo de guarda Mas todas as nomenclaturas Querem dizer a mesma coisa Um espírito protetor Que nos acompanha Que nos leva durante todo o nosso percorrer Desta nossa existência Como um grande pai Que acompanha o seu filho Quando nós falamos de um mentor espiritual Nós temos que ter três certezas E ter três certezas indiscutíveis A primeira delas E numa ordem de importância a maior É que todos somos filhos de um mesmo pai Um pai soberanamente bom e justo Que dá a todos os seus filhos Indistintamente as mesmas possibilidades Portanto Oferece a todos os seus filhos Um protetor espiritual Independente De condição econômica Social, política E principalmente religiosa Um protetor espiritual Existe no ser Acompanha o ser E não a religião Que ele professa Esta é a primeira certeza A segunda Esse protetor espiritual Nos acompanha Também independente da religião Ele quer o nosso bem Ele nos aconselha Nos orienta Caminha conosco E está ao nosso lado Para que nós consigamos Fazer a nossa evolução Moral e espiritual E a terceira Grande certeza Embora ele esteja conosco Acompanhando-nos Num compromisso Alicerçado No plano maior Do outro lado da vida Como se costuma dizer Ele assume o compromisso Também De não interferir De maneira nenhuma Nas decisões De cada um de nós É a nossa liberdade De escolha Que Deus nos dá Como livre arbítrio Então ele estará Sempre ao nosso lado Auxiliando-nos Mas não fazendo por nós Ele faz tudo Conosco Mas não por nós Então essas três certezas Devem nos acompanhar Para que entendamos A real posição De um mentor espiritual O mentor espiritual O protetor espiritual Estará conosco Em todos os momentos Da nossa vida Nos mais fáceis E mais difíceis Estimulando-nos A vencê-los A ultrapassá-los E assim Crescermos Moral e espiritualmente Quem é esse mentor? Então As bases Das orientações As explicações Nós encontramos Eu acho que Tiraria muitas Das dúvidas De todos nós No livro dos espíritos No capítulo 9 Que nos fala Sobre a influência Dos espíritos No mundo corporal E ele dedica Kardec Monta esse capítulo Através das orientações Dos espíritos superiores Tirando-nos As possíveis E principais dúvidas Sobre as influências Espirituais E essas questões Basicamente Do protetor espiritual Do mentor espiritual Vai da 457 A 524 E essa 457 Ela começa Nos mostrando A importância Da influência espiritual Sobre nós E a pergunta Que Kardec Faz aos espíritos Superiores É que se os espíritos Sabem Dos nossos pensamentos Mais ocultos E dos nossos desejos Mais ocultos E a resposta Vem De uma forma incisiva Frequentemente sim Eles não só sabem Daqueles pensamentos Que até nós Tentamos esconder Como também De muitas ações Que praticamos E achamos Que estamos tendo Escondido De algo Ou de alguém Então A comunicação Entre os dois mundos E a interferência E a influência espiritual É constatada Em todos os momentos Da nossa vida Nós chegamos A questão 459 Que muitos De nós Comenta Nos evangelhos Quando se pergunta Se os espíritos Influenciam Em nossas vidas Na verdade Eu penso Que fosse Uma fragilidade Humana Entender Até que ponto Nós somos Responsáveis Por nossos atos E a resposta Dos espíritos Superiores Vem novamente Clara Eles não só Determinam Não só Influenciam Como na maioria Das vezes Vos dirigem Então nós estamos Entendendo Que um protetor Espiritual É um espírito Que nos acompanha Não para Influenciar Mas para Auxiliar E como é que Ele faz isso Ele utiliza Da intuição Ele vai Sutilmente Nos mostrando Caminhos E dependendo Do recurso Que nós usemos Nós vamos Entender Que foi Uma influência Positiva Ou nós vamos Usar da arrogância E acharmos Extremamente Inteligentes Tem uma passagem No evangelho Que diz Que o homem Estava perdido No deserto E com muita Sede Sabia De algumas Brechas Nesses caminhos Mas se perde Se confunde E num determinado Momento De desespero Diz Meu Deus Eu preciso Achar E acha Esse caminho Se ele fosse Dotado De humildade Ele agradeceria A intuição E se ele fosse Dotado De orgulho Ele diria Realmente Eu sou muito Inteligente E muitas Vezes Nós fazemos Isso Nós subestimamos Os sinais Que recebemos Da espiritualidade Quantas e quantas Vezes Nós dizemos Assim Nossa Como eu consigo E na verdade Fomos apenas E tão somente Instrumentos Na maioria das vezes Né Então quando Aprendemos E estudamos Sobre esse mentor Existe uma questão Ali Neste capítulo Que pergunta Se existe Tanta influência Porque é que nós Não conseguimos Entender Né Quando é uma decisão Nossa E quando é uma Influência espiritual E os espíritos Superiores Nos respondem Drasticamente Como temos visto Nos estudos Como temos visto Em outras lives Como nos traz A gênese Através de Galileu Somos ainda Crianças espirituais Hoje Duceli falou No estudo Que falta Nomenclatura E é real Falta Nomenclatura Para entender Tanto um processamento Espiritual Tão complexo E ele nos diz Assim É vontade De Deus Que assim seja Que algumas Ideias Ainda permaneçam Vagas Se assim Não fosse Ele nos daria Distinguir Uma tendência Uma influência Espiritual De uma Humana Tanto quanto Nos permite Distinguir O dia da noite Então O que nos torna Claro É que a beleza Do crescimento Está em não sabermos Em crermos Todas as vezes Que cremos Que nos colocamos À disposição Nós descobrimos Encontramos o caminho Quando neste momento De pandemia Em determinados momentos Bate-nos uma tristeza Uma solidão Lúcia tem falado Muito Das dificuldades Emocionais E que elas Estão realmente Prementes Muitos órgãos Estão se mobilizando A favor Da estimulação E do apaziguamento Emocional Reportemos Reportemos A Deus Ao nosso mentor Temos a humildade De aprender A pedir o colo E ele vem Este mentor Segundo As explicações Do evangelho Não é um ser Superior Não é um espírito Superior Que nos acompanha É um espírito De uma consciência Mais ampla Que a nossa E aí nós podemos Pensar assim Como assim? E o mentor De Chico Xavier Que é Emmanuel Não é um espírito Superior? Sim E de Divaldo? Joana de Ângeles? Sim Mas então nós vamos Aprender Que cada um de nós Recebe o remédio Que precisamos Eles são espíritos Eles são seres Que estão Com uma tarefa Diferenciada Da nossa São superiores? São melhores? Não Absolutamente não Se assim eu fosse Não estariam No nosso plano No entanto A lição de casa Deles É diferente Da nossa E por isso Nós precisamos Ter um mentor Necessitamos Ter um mentor Que se afinize A nós Dentro da nossa Psicosfera Espiritual E moral O que queremos Dizer com isso? Se tivéssemos Uma grande figura Poderíamos cair No orgulho Na fascinação E teríamos Um prejuízo Muito grande Nós estamos aqui Tanto quanto Divaldo Tanto quanto Chico Para evoluirmos Moral e espiritualmente Mas essa Nossa evolução Requer um processo De aprimoramento Para que ajudemos A fazer desse mundo De provas e expiações Um mundo De regeneração Regenerando-nos A regeneração Começa Inicia Por cada um De nós Saber quem é Esse mentor Não vai nos auxiliar Em nada Os nomes Na espiritualidade Tem pouquíssima Importância Isso são Milindres E sensibilidades Humanas E não espirituais Claro que Para ter a Fida dignidade Das obras De Chico Ou dos trabalhos De Divaldo É importantíssimo Que se faça Referência Diferente da nossa evolução O nosso mentor Cresce junto conosco Felicita-se Com as nossas vitórias E entristece-se Com os nossos fracassos No entanto Os fracassos Não são deles São nossos Porque temos O livre arbítrio De decidi-los Ele se entristece muito Porque na medida Que eu espalho luz A luz se reflete No universo Queremos dizer com isso À medida que eu cresço Todos crescem É a candeia Que não se coloca Debaixo do candeeiro Mas em cima do alqueire Para que todos Se ilumine Foi isso que Jesus E é isso que Jesus Vem nos dizer Aproveitemos O espírito Irmão Que está ao nosso lado Auxiliando-nos Em crescer Ele vai estar Junto de nós Todo o tempo Nos momentos Felizes Infelizes De alegria De alegria De tristeza Nos embates Expiatórios Ou provacionais Isto pouco importa O que importa É que vençamos A cada dificuldade E que entendamos Que sendo Tendo a primeira certeza De que somos Filhos de um pai Soveranamente bom e justo Nada nos acontece Como punição Mas como aprendizagem E como evolução Dentro deste trabalho Aprendemos também Que o nosso mentor É um ser generoso Que se comprometeu A ficar conosco Desde o nosso momento De reencarne De nascimento Até o nosso desencarne Muitas vezes Acompanha-nos Na nossa partida Para o plano espiritual E segundo a programação Outras e tantas vezes Podem nos acompanhar Numas próximas existências Isso é uma decisão Do campo espiritual Da equipe que cuida de nós Que cuida Ajuda-nos A fazer a nossa Programação espiritual Sem que com isso Façamos adivinhações O que toda A base do espiritismo É tirar a fenomenologia E nós somos tendenciosos a isso Vamos imaginar Que pudéssemos supor Quem era o nosso mentor Já nos associaríamos A característica familiar E tomaríamos uma posse De parentesco E no plano espiritual Existe a família universal E não a individualidade parental Dentro do estudo Do mentor Uma grande importância Que temos E que recebemos É como nos sintonizarmos Com ele E essa sintonia É que vai depender Toda a nossa evolução E a sintonia Que fazemos Para senti-lo Cada vez mais perto E entendê-lo Como se tivéssemos Ouvido E na verdade Nós sentimos Através da nossa consciência Intuímos Aquilo que Os recados E as orientações Que eles nos mandam Seria e é sempre Através da transformação Dos nossos hábitos de vida Como disse a Cláudia Midom Voltamos A reforma íntima Voltamos Ao autoaprimoramento É sempre isso Enquanto nós Não entendermos Que tudo começa Conosco Sem culpabilizarmos O próximo Que são apenas Agravantes E não Causadores Das dificuldades Ou das facilidades Não conseguiremos Progredir Através de uma prece Uma prece Bem sentida É um amor É a manifestação Pura de amor Nosso mentor Consegue ligar-se A nós Consegue unir-se A cada um de nós E orientar-nos Para o melhor Que pudermos fazer Quando ele não consegue Quando ele sente Dificuldades Ele nos envia Algo Ou alguém Muito mais material Que são os amigos Que tropeçam Nas nossas vidas São os companheiros De trabalho São os parentes Escolhidos São o coração São aqueles Que agora No meio Dessa pandemia De repente Liga pra você E diz assim Só olha pra mim Eu queria te ver Como me aconteceu Anteontem E esta grande amiga Não imaginava Que a amiga Do outro lado Estava passando Por um momento De muita tristeza As afinidades As afinidades As vibrações Se coadunam Se ligam E se tornam Verdadeiras estrelas Como diz Galileu Quando a minha estrela Brilha Brilha uma constelação No universo Ninguém brilha sozinho Ninguém é bom Sozinho E é isso que nós Aprendemos Quando as portas físicas Do caminho da luz Se fecharam Agora vai E mostra lá fora O que é ser espírita Porque ser espírita Dentro do caminho da luz É muito fácil Difícil é Você levar Todo o seu aprendizado Todo o seu Arsenal De conhecimentos E de sentimentos Para o lado de fora E foi isso Que nós fomos convidados E preparados Eu me lembro Que nas últimas Apresentações Dos mentores Numa quarta-feira Nós nos emocionamos muito Porque o mentor Veio e disse Exatamente isso Hora de preparação Vocês estão sendo Preparados Para algo muito maior Mal sabíamos O que era Este algo muito maior Logo em seguida As portas físicas Do caminho da luz Se fecham Para abrirem As janelas espirituais E continuamos Trabalhando Esse mentor espiritual Está conosco E é um ser Bondoso e gentil Ele nos auxilia Em todos os momentos Ele nos dá força Ele nos mostra Resignação Ele nos estimula Para a coragem E nos diz assim Sigam Tão somente Os ensinamentos De Jesus Ame Apenas ame Ame ao próximo Ame a si mesmo Seja indulgente Paciente Tolerante O quanto nós estamos Exercitando tudo isso Neste momento Não julgue Não acuse Foi isso que ele quis dizer Atire a primeira pedra Quem não tiver pecado E é isso que ele nos diz No Pai Nosso Livrai-nos do mal De que mal Ele está falando Das nossas tendências Um protetor espiritual Não nos separa Dos irmãos inferiores Não é essa a tarefa dele A nossa tarefa É fazer as escolhas Recebemos as influências Até as influências Negativas Ontem a Leila Falou de falsos profetas Exatamente isso Haverão falsos profetas Nós é que decidiremos A quem seguir João Evangelista Nos diz Veja antes Se esse espírito É de Deus E é exatamente O que nós temos Que aprender A verificar as influências Tanto as influências Terrenas Quando recebemos Um ataque Uma ironia Te pertence Vai te fazer bem Receba Não vai Delete Não me pertence E é assim que nós aprendemos E devemos fazer No entanto Esse amigo espiritual Que se comprometeu A ficar conosco Se teimarmos Em seguir Para o caminho errado Ele pode afastar-se Sim Vamos imaginar Que ele acompanhe E certamente Acompanha Um delinquente Um criminoso Ele faz De tudo Para induzi-lo Ao bem No entanto Pelo livre Arbítrio Esse delinquente Decide Continuar No caminho Do mal Ele não se assevera Com o mal Ele não Pactua Com o mal Ele afasta-se E como uma mãe E como um pai Continua orando E pedindo Por este filho Por este irmão Comparar o trabalho De um De um mentor É pensar Num pai Amoroso Que quando um filho Lhe pede alimento Não lhe dá uma pedra É compará-lo A um educador Que se realiza Vendo o seu educando Aprender É compará-lo A um irmão mais velho Que ensina Os primeiros passos Ou as grandes atividades Para o irmão mais novo É comparar Com o tutor Que vela Por seu tutelado Mas um tutor Um educador Um pai Não faz Por um filho Por um protegido Acompanha-o Porque filhos Nós devemos Tê-los Porque não Tê-los E fazê-los Crescer E criar asas E voar Não é assim? Não nos pertencem Então este Este grande mentor Este mentor Que nos acompanha Ele se compromete A estar conosco Em todos os momentos Rejubila-se Com a nossa felicidade Entristece-se Com as infelicidades Mas nos diz O segredo É amar E servir A prática da caridade Eu não sei Somos todos nós Verdadeiras usinas De energia Recebemos Captamos E emitimos energia A escolha Do campo vibracional E dessas energias É nossa Se elas forem boas Se elas estiverem Num plano De aprendizagem Todos seguiremos E cresceremos Se elas forem Maléficas Ruins Tendenciosas Ao negativismo Devem ser recuperadas E é pra isso Que estamos aqui Normalmente Um mentor Se estamos ligados Por afinidade É alguém É alguém Que nos conheceu Que nos conhece E que já convivemos Não necessariamente Devamos saber Quem é Mas é sempre Alguém que se afiniza Conosco Eu não sei Se vocês Já ouviram Falar Que presente Que estamos recebendo De tantos e tantos Colegas Companheiros de trabalho Que não fizeram Parte da tribuna E hoje nos trazem Evangelhos belíssimos Oportunidade para todos Né? E vamos crescendo Todos juntos E vamos aplaudindo A todos E aprendendo Com todos E o Geraldo É uma pessoa Que pelo menos Para mim Traz grandes Experiências Vivenciais E ele tem Pelo menos Umas três Passagens Que eu acho Muito curiosa E que eu gostaria De trazer a vocês Sobre o mentor Uma delas Ele diz assim Que ele fez O encerramento De um simpósio De alto padrão Sobre Allan Kardec Num auditório Enorme Lotado E quando ele acaba De fazer a palestra Ele é aplaudido De pé Ele é ovacionado Ele se emociona Muito Senta Se agradece E prepara-se Para a prece De finalização Do evento Porque todo Todo evento Tem a sua harmonização E finalização É o que fazemos Aqui também E ele sente Precisamente A presença Do mentor E como o grande Curioso Que é Ele mesmo Descreve isso Ele pergunta Para o mentor Mentalmente Por que os aplausos E quando Nós em educação Aprendemos isso Quando queremos Uma resposta precisa Fazemos uma pergunta E não fazemos Uma afirmativa O mentor Lhe pergunta Para quem Que você acha Que são esses aplausos E ele diz assim Acho que foram Para mim Porque fui eu Quem fiz a palestra Naquele momento Uma segunda passagem Que me chamou Muito a atenção E eu acho Que é uma curiosidade Que todos nós temos É saber Quem é esse mentor Quem não passou Pela Pensamento Deve ser meu pai Deve ser alguém Conhecido E Geraldo Muito Muito Dedicou-se muito E ele conta Que por mais ou menos Ou até mais De que dois meses E ele se deu conta De que pesquisando isso Ele não sentia mais um mentor O que era uma coisa Muito natural Para ele E se entristece Profundamente Resolve parar E continua O seu trabalho Dentro da federação Mas muito triste E numa determinada noite Depois dos trabalhos Terem se encerrado O mentor Aproxima-se dele E diz para ele Saudade Ele diz muita Mas ele se sentia Já muito envergonhado Por estar pesquisando Uma coisa E não consegue Conversar muito Com ele E o mentor Diz para ele Geraldo Não importa O nome Que eu tenha Que eu tive Ou quem eu seja O importante É que você A partir deste momento Diminua a sua curiosidade E predisponha-se mais Ao serviço Que nós dois No plano maior Combinamos fazer Chame-me de amigo E vamos continuar trabalhando Geraldo conta que chorou muito Sentiu-se envergonhado E a partir daí Ele o chama de amigo E numa terceira situação E esta me emocionou Profundamente Geraldo diz que em 2011 Quando se lançou O filme As mães de Chico Ele foi assistir E numa sala Num auditório Muito cheio Ele percebe que Para assistir Está ele Mais uma pessoa O filme começa E Geraldo se coloca Como uma pessoa Muito contiga Ele diz que Exteriorizar Os sentimentos dele Ele consegue ter Um controle Muito grande Emociona-se sim Mas chora pouco Segundo o que ele fala E quando o filme Foi se desenvolvendo Através dos encontros Das palavras de esperança De consolação Porque Chico não esconde Que um dos grandes trabalhos Que ele mais volta Ao coração São as mães Que Têm seus filhos Na pátria espiritual Esse foi um carinho Muito grande De Chico E talvez por isso A nossa reverência A ele Não diferente De Kardec Que Transformou A sua vida Num Verdadeiro Amor paternal E Chico fala muito O filme Transcorre Sobre o conforto Daquelas mães Que estavam distantes Dos seus filhos Mostrando que vida Era movimento Que haveria a lei Do encontro Do reencontro E Geraldo diz Que descobre-se Chorando convulsivamente E ele diz assim Era como um filho Que estava querendo Era o colo da mãe E ele segue Assistindo o filme Muito emocionado O filme termina Acendem-se as luzes E ele fica Para Verificar Para assistir Aqueles créditos Finais Que aparecem E que nós Brasileiros Não temos o hábito De olhar O filme acabou A gente levanta E sai E ali Às vezes Tem mensagens Importantíssimas Ele continua Sentado E assistindo A música Harmoniza o ambiente É por isso Que nós usamos A música Sempre uma música Muito selecionada E nosso hino É o de maior seleção Para nós E ele continua Muito emocionado A pessoa Que estava assistindo Levanta-se E sai Chorando muito E ele vê Chico Sentado Sob o abacateiro Que era onde Ele encontrava Sua mãe Conversando com as pessoas Num dado momento Ele sente o seu mentor E o mentor Brinca com ele E diz assim E aí amigo Emocionado Gostou do filme Ele disse assim Fantástico Maravilhoso Eu só não entendo Como é que uma obra Dessa Que traz tanto Acalanto Seja assistido Por só duas pessoas E o mentor Volta-se para ele E diz assim Olhos de ver Levanta-te E ele levantou Agora Olha a plateia E quando ele olha a plateia Ele chora mais ainda Porque em cada poltrona Estava uma mãezinha Do plano espiritual Que havia sido trazida Para entender Para mais uma vez Ter o seu coração serenado A sua saudade abrandada Porque haveria O tempo do reencontro E o mentor Termina com ele Dizendo para ele O amor É o único passaporte O verdadeiro passaporte Que nos garante O reencontro E a aproximação Para a formação Da família universal Eu posso lhes dizer Que isto eu creio Absolutamente Creio tanto Quanto creio em Deus Este reencontro Esta bondade divina É o que nos mantém É o que me mantém Hoje certa De que é preciso Seguir a nossa missão E termino Com o Fernando Pessoa Que ele diz assim E depois de tudo Comparado As três certezas Que tivemos Há três certezas Que devemos ter A primeira Certeza É que devemos Sempre caminhar A segunda certeza É que haveremos Sempre de continuar E a terceira certeza É que esse caminhar Poderá ser Interrompido Sem termos Conseguido Terminá-lo E se isso acontecer Que façamos Da interrupção Um recomeço Que façamos Da queda Um novo passo De dança Do medo Uma escada Do sonho Uma grande ponte E da procura Um encontro E se Deus permitir Um reencontro Que Jesus possa Nos abençoar E que nós possamos Através das nossas Preces ditas Do coração Termos mais do que nunca Hoje Nosso mentor Ao nosso lado Amparando-nos Orientando-nos E trazendo-nos Cada vez mais Amigos verdadeiros Que fazem parte Da nossa história Que Jesus nos abençoe Graças a Deus Muito obrigada Querida amiga Falou de coração Para os corações Muito emocionante Muito lindo Adorei Muito, muito obrigada E agora Nós vamos então Passar para o nosso Encerramento Vamos Pedindo A aqueles que ainda Não pegaram Os seus fracos de água Que coloquem Para que seja Fluidificada E Vamos então Iniciar A nossa prece De encerramento Convidamos a todos Para Cerrar os olhos E percorrer Mentalmente Todo o espaço Físico Do nosso lar À medida que Nós visualizamos O espaço Ele se ilumina Maravilhosamente Com uma luz Translúcida E brilhante Que vai envolvendo Todo o espaço Físico Do nosso lar Vamos caminhando Devagar Por todo este espaço Levando luz Não deixando sequer Um espaço Com sombra Nem ao menos Aqueles espaços Embaixo dos móveis Nos cantinhos Mais cobertos Todos eles Estão iluminados Nosso lar Está resplandecente Desta luz Brilhante Que vai deixando Totalmente iluminado Totalmente Higienizado E até mesmo Perfumado Que os irmãos Espirituais Presentes No nosso lar Que ainda não Podem Nos ajudar Sejam envolvidos Numa luz Intensa E num amor Imenso E sejam levados Até nossa Casa de oração Onde serão Amorosamente Recebidos Pelos Benfeitores Amigos Vamos mentalizar Neste momento As pessoas Que convivem Conosco Vamos Também Mentalizá-las Envoltas Em muita luz E vamos Agradecendo A Jesus E a Deus Nosso Pai Por termos A honra De tê-las Como companheiros De jornadas Que possamos Cultivar A paciência E a indulgência E que a gratidão Por tê-las Conosco Faça parte De todos os momentos Da nossa vida Fluidos luminosos Agora São projetados Sobre o alto Da nossa cabeça E vão Iluminando O nosso cérebro Atuando Sobre os nossos Pensamentos Para que eles Possam ser Lúcidos Otimistas E repletos De fé E esperança Esses fluidos Curadores Nos ajudam A vencer O pânico A depressão A culpa As angústias O medo A insegurança E todos os pensamentos Que nos afligem Atuam também Nos nossos sentimentos Fortalecendo o perdão E o perdão ao próximo E o nosso sistema nervoso Neste momento Está sendo irrigado Por fluidos Que nos trazem Serenidade E bem-estar Sentimos Estes fluidos Bem-fazeiros Agora estão Estão sendo Fluidificados E neles Estão sendo Depositados Os elementos Necessários Para o nosso Refazimento Gratos agora Que estamos Ao nosso Pai da vida Por todas Essas benesses Que recebemos Nós vamos Vibrar Vamos vibrar Pelo nosso Planeta Tão adoecido Vamos vibrar Emitindo Com a força Do nosso Parlamento Uma luz Muito intensa Que vai envolvendo Todo o Planeta Terra E essa luz Vai transformando O nosso Planeta Vai levando Saúde Saúde espiritual Saúde mental Saúde emocional E saúde física Para todos Os habitantes Da Terra Vai levando Esperança Aos corações Vai levando Vontade De recomeçar E vamos Com isso Transmitindo Um amor fraterno A cada Irmão De humanidade Vamos vibrando Pelo nosso Querido Brasil Pelo nosso País Coração do Mundo E pátria Do Evangelho Vamos emitindo Também Uma luz Muito intensa Que envolve O nosso País Vamos pedindo Neste momento Muito especialmente Pelos nossos Governantes Que eles sejam Intuídos Pelos Benfeitores Amigos E governem Com sabedoria E com justiça Vamos vibrar Por cada brasileiro Para que cada um De nós Se conscientize Do seu papel Neste importante Processo Pelo qual Estamos passando Vamos vibrar Com todo o amor Do nosso coração Pelo nosso querido A caminho da luz Nossa casa Vamos vibrar Para que este farol Intenso e luminoso Que é o A caminho da luz Se intensifique Mais e mais E que este farol Sempre seja iluminado Com o amor Que emanamos Dos nossos corações E que os laços Que há muito Unem o A caminho da luz Esta família Abençoada Se estreitem Mais e mais A cada dia Principalmente Neste processo De afastamento físico Pelo qual passamos Que este afastamento físico Una mais e mais A família A caminho da luz Em espírito E em amor Vamos vibrando também Por todos os nossos Familiares Que cada um deles Seja amparado Pelo Cristo E que receba Tudo o que necessita E que os seus lares Também sejam protegidos E sejam abençoados E por fim Vamos vibrar Para que nós Permaneçamos Nesta sublime Comunhão de almas Que se estabeleceu Neste momento Nos dois planos Da vida Que Jesus Nos abençoe E que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Mais uma vez Obrigada amiga E vamos então Agradecendo também A todas as pessoas Que estiveram conosco Nesta tarde E que sejamos todos Muito amparados E muito abençoados Graças a Deus Um beijo para vocês Beijo muito grande A todos Tchau 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 Tchau